Máquina, não mais. Mas estás comendo chips? Não. Não. Não? Você já está aqui antes? Não. Estou aqui na segunda época. Eu got o sucesso. Preciso ir até o preço. Sim, você quer ir? Sim, sim. Tem que ir. Tá. Sim. Tchau,ieni. Sim. 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 Acaira. E aí Prontos? Prontos? E aí O que está aqui também? Não, isso é mais confesso difícil. É essa é? Sim. É tudo bem muito cher mas está bem. Eu lembro de lá. Eu lembro do tempo. Eu acima também. Eu quero ver um novo amor em toda minha casa Oh, querida! Se acabaram esses tempos que eu não podia... Vegetarian raps... É frio? We found a bag of chips. They were all over. Dime quando tu... Ay! Tu! Woo!